Música Se enfrentassem na Champions Cup Tinha que se ter um projeto Que fosse vendido E claro, topado pelos dois times E o próximo 50 países Do mundo estarão representados Daqui a pouco nas arquibancadas Com fanzone No Hard Rock Stadium Na casa do Miami Dolphins Real Madrid, Barcelona é o jogo Naquele que pode ser o último desse aí Muito tens falado Alguma sinalização do Neymar Algo que durante o jogo Possa de repente evidenciar De que essa é a última partida dele Eu vou também no posicionamento Sim, Vidal, Piquet, um Titi, Jordi Alba Busquets, Raquititim Esta Messi, Soares, Neymar Quem sabe pela última vez Em campo, trio MSN E um dos trios mais poderosos Da história do futebol É exagerado A nossa transmissão aqui na cabine Apito o árbitro, rola a bola Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo Também tirasse uma foto E recebeu o seu abraço Trabalho de bola Valdiniesta Jogou aqui na esquerda Com o Neymar Todos os olhos do mundo Apontados Na direção de Neymar E já tirou a chuteira Já desamarrou a chuteira Tomou um pisão O Neymar Desamarrou a chuteira Com menos de um minuto de jogo Um lance aqui Aparentemente Sem a menor intenção Do Carvajal E o Neymar Tomou-lhe um pisão Olha lá, ó Ele vem Domina Passa o pé em cima da bola Não teve pisão Nesse primeiro tempo de jogo Neymar Vai para dentro do Madrid Volta o Beio para ajudar E está falando de algumas especulações Que estão rolando no mundo da bola Claro que quer continuar E se possível Acabar a carreira com o Real Madrid No Real Madrid E acho que é por aí E olha o torcedor Já gritando o Alé Carvajal Claro, o torcedor está lá fazendo uma festa Não quer nem saber, né? Neymar Neymar contra o Barani Neymar Passa por dentro Suárez Deixou rolar Rakitic GOOOOOOOL Uma sacolada do Barcelona É outra, hein? E vem mais Jovem aqui o Neymar Machu Casemiro E aí, Mauro Betim? Seis minutos de nove Uma belíssima pancada do Rakitic Contra um É, por enquanto, um recital Para não dizer um reque De despedida do Neymar E não só do Neymar De todo esse time do Albrecht E vem ele de novo Neymar de calcanhar Para o Messi Bola rola Da na esquerda Para a alma Tá show O Barcelona Nesse começo de jogo Vamos ver quem é que vem Na cobrança Jogada ensaiada lá, ó Levantamento do Neymar Para o Suárez Para fora Veja aí de novo, ó O levantamento Do Neymar Na cruz É Eu só adoro Para a Eurocopa O lugar do Copa Para as comoderações Para a Eurocopa Toda hora Peço perdão É a idade, gente Ela chegou Olha o Neymar Faz tempo Neymar Iniesta Estou até perdendo um pouco do cabelo Viu, Mauro Bet O Mourinho O que aconteceu lá, hein, irmão? Nossa Senhora O Neymar Deixou a pele Quase que entregou a rapadura Quase que ele entrega Neymar Vai o Carvajal na caça Neymar Protege Passa no meio de dois Neymar Tem o terceiro Marcação Tomou-lhe uma entrada Do Varane E o Atro Vai pegar a falta Ele esperou um pouquinho Para observar a vantagem Varane Deu-lhe uma levantada No Neymar Do Varane Veio Do Varane Eu-lhe uma levantada Neymar também Corre Agora O quarto gol Saiu aí, ó Dessa cobrança De volta aí Mais ou menos Nesse mesmo lugar Neymar na bola Messi também 22 e 30 Já não deixava bater Falta antes Agora, então É O Marcação Estou jogando o filho Pelo menos E aí Nas duas temporadas Seguintes Ele só Viu Um batom Já já A gente Fala mais O Oscar É o Raquitit Messi Para o Neymar Com que soltou O Neymar Dentro da área Para cima do Varane E Neymar Rolou Era para o Messi Bem o Kovacic Ele ganhou Iniesta Olha o Barcelona Chegando Passou o Suárez Iniesta Para o Neymar Está dentro da área Neymar Tem um só Do Carvajal Sérgio Gomes Cortou Iniesta Eu achei que fosse um saio É para a temporada Raquitit na direita Suárez Neymar Aberto aqui Para a canhota Está no Neymar Agora, Neymar Agora é seu, Neymar Agora é seu, Neymar Perna esquerda Para fora Passou Foi para a linha de fundo Que bela puxada No contra-ataque E aí Natural Pré-temporada Um time Como o Real Madrid Não dá esse espaço Em termos Em condições normais Do jogo E na máquina Ele dominou Botou na frente O Neymar Vai chegar Não vai dar certo Não vai dar certo Isso Então é isso aí Ney Quem pode Pode Quem não pode Está pancada Não estou falando Que é o caso do Carvajal Estou falando Uma manutenção Jerélica Até porque o Carvajal Fez uma grande temporada E joga a bola Olha o levantamento O Covacic E Asensio Dois para o Barcelona Gols de Messi E Rakitic Pode ser Daqui a algumas horas A gente A gente tira Essa dúvida Estava na entrada De Frankfurt Volta A casa Merengue O Joguadri Fez quatro modificações Fora a ausência Do monstro Cristiano Ronaldo Vai Neymar Nossa Senhora Nossa Senhora Passou de passagem Pelo Casemiro Adiantou demais A gente vai mostrar Os grandes craques Do futebol mundial Nessa preparação Para a Rússia De novo É o Casemiro O Casemiro Não ia deixar Muito o Neymarzinho Ficar Metendo caneta Toda hora Né Tempinho Queridão A gente é parça Ficamos juntos Na seleção Mas pera lá Vamos demais E vem mais Barcelona Neymar Casemiro Na marcação Neymar Escapa do Vasquez Por baixo Casemiro Vem Neymar De novo Sérgio Roberto Nove minutos Chegamos Nesse segundo tempo Troca de passe Lá pela esquerda Neymar Vai tentando Neymar Vai tentando Ficar com ela Oh louco Que isso Ele e o Carvajal Estão nessa temporada Eles vão se estranhar Muito ainda Olha aí Passou a condição É bom pro Neymar Pintou Pra fora 360 Passou do Casemiro Grande bola Rolada pro Soares Tem o tapa lá Do outro lado Sérgio Roberto Tem o Neymar Aberta pra ele Perna direita Subiu demais Deve ser Vital Neymar 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 Que cruzamento Titi Vai ser aqui Descanais Esporte Interativo Alcácer Na esquerda Pro Alba Neymar Neymar Ganhou escanteio As duas equipes Falaram lá em 91 Que teve um experimento Com a regra do jogo Daqui a pouco eu explico O impedimento Exatamente Vem o Neymar Depois você explica isso direito É, porque agora não é hora Levantamento Passa por todo mundo De Alba Olha o Neymar Olha o Neymar Agora por dentro Pé direito Boa Bola pro Denis Tá dentro da área Rolou Bateu no Marcelo Fizeram uma grana Fizeram Vem o levantamento Do Neymar Vem bola pra área Bola alçada Passa por todo mundo Passa por todo mundo